Música Receber esse prêmio do PPQ, o selo, é de grande alegria para todos nós. É uma medalha para quem é um atleta. Nossa alegria vai da melhoria da nossa gestão. O quanto a gente cresceu nesse ano 2020. Esse ano que foi um ano de grandes desafios para todos os empresários, todos os empreendedores. Para nós não foi diferente, mas aproveitamos todo esse desafio para pegar essa energia e dedicar os nossos projetos dentro da nossa gestão. Nós crescemos e ficamos muito alegres com esse prêmio, porque ele foi mais difícil do que outros poderiam ter sido. Mas vamos dar continuidade. Fizemos todo esse investimento para o nosso cliente, visando melhoria nos nossos processos, garantia dos nossos serviços, a qualidade dos nossos serviços. Queremos crescer cada vez mais, por isso vamos rumo aos 250 pontos. Música Desde que o PPQ veio para dentro da empresa, ele deu esse discernimento, ele deu essa direção. E eu, como colaboradora, percebi que a gente pode participar de tudo, que nós podemos participar de tudo. Desde a definição do propósito, missão, visão e valores da empresa, a um planejamento estratégico anual. Com essa mudança, a gente consegue observar que a empresa está crescendo, ela está em busca dessa excelência na qualidade, nos processos, buscando sempre ser mais eficaz. Nós ficamos extremamente felizes por este reconhecimento, por toda a condução dada em relação à orientação, capacitação. Nós já tínhamos processos desenvolvidos e vocês vieram para a gente ter melhoria nesses processos. Então, acredito que de grande valia foi o acompanhamento de vocês. Como na lista do PPQ, eu acredito que quando as organizações recebem um selo de destaque em gestão na Paraíba, é um reconhecimento, é uma coroação do trabalho desenvolvido por elas. Então, eu parabenizo, de fato, a SECONTE por ter passado pelo processo do PPQ de diagnóstico da gestão, capacitação e orientação, que refletiu, de fato, em vários resultados. Então, refletiu, por exemplo, na satisfação do cliente, no desenvolvimento do colaborador, no engajamento dos colaboradores e vários outros resultados. Então, eu acredito, sim, que a excelência é algo que se busca e a SECONTE está executando bem esse processo. Parabenizar a SECONTE por essa conquista. Uma conquista que vem em um ano de grande desafio. Aceitar ou fazer a avaliação inicial, participar dos workshops, participar da implantação de novos processos, participar da implantação de novos indicadores e o resultado é esse, uma melhoria na gestão. Continuar nessa jornada é buscar, cada vez mais, melhorar os serviços que vai prestar à sociedade. E, com isso, ter uma gestão com eficiência e eficácia e, dia após dia, prestar um serviço melhor à sociedade. Então, agora só é a hora de agradecer a todo esse investimento que a gente fez na nossa gestão e que valeu a pena, né? E vamos continuar com esse projeto, incentivando também aos outros empresários a participarem. Esse prêmio é para toda a equipe da SECONTE e para os nossos clientes. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!